Oi família, hoje a gente vai estar reagindo aqui a anime zoeira, eu sei que vocês gostam muito da anime zoeira, então é isso que eu vou estar trazendo hoje aqui pra vocês Se vocês é novo por aqui, não esqueça de estar se inscrevendo no canal e também é claro, todo mundo que tá no vídeo agora nesse exato momento, bora deixar o like Ah, antes que eu vou me esquecendo, é um prazer estar conhecendo você, eu me chamo Sky, seja muito bem-vindo Então bora aqui pra zoeira de anime, que é muito da hora, muito divertido, muito bom, então vamos nessa E aí E aí Ok Ok O que? O que? Muito bom isso, muito bom! Só está começando! Então já vai deixando aquele like, beleza família? RomoAra, lembrando de olhar os comentários fixados! Até vai burra nessa hora! Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Esse anime é muito bom Você é gado Não me dirige a palavra Que eu não misturo com gado O que que faz o coração dela palpitar? Os caras são muito mito, velho Não, 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 não Não, não É o que? Esse anime é muito bom Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Meu Deus, todo poderoso Como eu sou bonito Como eu sou forte Não, não Não vai dar não Que não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Ai que bom! Tu! Deixa eu agir! Que louco! Esse diabo é muito louco Me ajuda aqui, pô! Me ajuda! Que louco! 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 Fala! 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 Eu não acredito. Nossa, bebê. Linda de bonita e gostosa de cremosa. Com todo respeito, minha vida. Que? Agora! Agora! Que doideira! Ah, Super 11. O cara é um gênio! Ele é um gênio! O cara é um gênio! Ele é um gênio! O cara é um gênio! Ele é um gênio! Ah, meu Deus! Acho que deu a ideia, deu a ideia O povo não ouviu? Tem que voltar logo, pelo amor de Deus. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás. Não vou ficar de pé. Não vou ficar de pé. Eu não sou o realeiro que... Não vou ficar de pé. Esse é o que eu disse para a gente. Não queria alguém virar. Eu me amo tudo. Eu estava indo lá fora. Elasheimer, eu conquistava. Eu fui lárafgue. Eu tenho que terá uma parte. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí É... 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 Não veja! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não eu posso não sentiça değil mas É... Tá vendo? não é não Não ganh airport Porque já vem Porque acho boas Você Tira esse moleque do grupo, Julinho! Você não é tão bom assim, é um fracassado! Né? Ô, Juninho! Ô, Juninho! Pelo amor de Deus, Juninho! Tira esse moleque! Gente! É o seguinte, tá? Entra a moia e já vai deixando like desse vídeo Não esquece de conferir os outros vídeos do canal Eu quero que você vai gostar muito pela parte Não esquece do like do vídeo do canal Se inscreva no canal e se inscreva no canal Então, quero ver quem entendeu tudo o que eu falei aí, beleza? Forte abraço, beleza? Falou, fui!